O podcast do Jorge, tem o prazer de receber mais um representante que tem bastante história no futebol sergipano, porque olha, eu nesse ano falei com o treinador do Gloriense, falei com o representante do campeão estadual do Itabaiana, que foi pro Sergipe, depois o Caram, e agora fala com um cara que tem uma bagagem grande no estado, mas tá com um projeto novo, né Betinho? Seja bem-vindo. Boa tarde Jorge, satisfação de poder estar falando aí com você, falar um pouco da minha história, tanto como jogador e como treinador, né, eu acho que é bom, porque sempre você consegue atingir algumas pessoas, né, e às vezes as pessoas acham, ah, o futebol é muito fácil, ou então é mais fácil justificar, né, em vez de trabalhar. Então, dentro da minha vida aí, como jogador de futebol, trabalhei pra caramba, ralei, cheguei onde cheguei, e agora como treinador, a gente buscando esse novo espaço aí dentro do cenário nacional, que é difícil pra caramba. Sim, eu falei há pouco tempo com o Paulinho Kobayashi, hoje se você falar, fala, ah, pô, o cara é campeão invicto na Série D, blá blá blá, mas eu falei com ele no começo da Série D, ele falava, olha, gente, essa vida de treinador é muito mais difícil do que de jogador, é verdade, é uma instabilidade, é um ambiente complicado, tipo, você tá num ano super intenso, por exemplo, certo? Ah, com certeza, né, os trabalhos que eu tenho realizado, né, e com as conquistas, mas é sempre, a cada desafio você é cobrado pelo resultado daquele jogo, né, o trabalho todo que é feito, né, que você trabalha durante a semana, que você realiza, você leva pro jogo, e você fica à mercê dos atletas, né, porque eu falo pra eles assim, a gente trabalha, eu passo as coisas do adversário, eu passo aquilo que eu penso, né, de como um atleta deve se movimentar dentro de campo, dou total liberdade, né, de criatividade, de ousadia, mas na hora quem vai decidir se vai chutar com a esquerda, com a direita, cabecear, são vocês, né, e a gente fica à mercê disso, né, do resultado não acontece, então o treinador é fraco, a bola entra aos 49 lá, uma mudança que você fez, pô, esse treinador é bom, ele sabe mexer no time. Sim, mas é difícil, né, mas que o país é grande, as oportunidades surgem às vezes em lugares tão distantes, é complicado gerenciar a vida pessoal também, é um negócio louco, né. É, porque quando você era jogador, né, você tinha condição de decidir os jogos, né, quando você, principalmente quando você estava dentro de campo, você sabia que dependia muito do seu esforço ali dentro para resolver e decidir partidas, né, e isso fazia com que eu me dedicava mais aos treinamentos, o meu, a minha entrega dentro de 90 minutos era muito maior, porque eu sabia que podia contribuir para os resultados positivos, né, e como treinador não, né, então você, aquilo se limita simplesmente a treinar e chegar no dia do jogo e rezar lá para que as coisas aconteçam, né, e aí tem essa outra situação que você falou, né, eu sou ali de São Paulo, tenho a minha vida dentro de São Paulo, e hoje estou no Nordeste, né, e eu sei o quanto, né, estou aqui desde 2014, o quanto é difícil, né, o futebol nordestino, as dificuldades, ficar longe de família, porque os trabalhos às vezes são muito curtos, você não consegue trabalhar, trazer a família junto, então a dificuldade realmente é muito grande. É exatamente o que o Paulinho Cobacho falou, e é visível no Brasil, assim, no resto do mundo também, mas aqui no Brasil a pressão é maior, a paciência é menor, e os campeonatos são mais curtos, então a paciência proporcionalmente é menor ainda, é um negócio louco, né, mas enfim, quando eu falo com um jogador, com um treinador que tem uma bagagem que nem a sua, às vezes eu fico meio perdido e normalmente eu tento ir cronologicamente, porque senão eu me empolgo, quem vai me ouvir, quem vai me ver, vai se perder também. E quem é da tua época especificamente, muitas vezes eu pego meu primeiro álbum de figurinha, que é do Campeonato Brasileiro 93, e abro, e comento, só que você não está no álbum de 93, porque você estava na J League, né, e aí que é um negócio mais específico ainda, eu te conheci por causa do Campeonato Japonês da Cultura, o Betinho, o Hiratsuka, o Belmari, né, que hoje é o Shonomi Belmari. Como é que foi para você ir no começo da J League? J League agora fez 30 anos, porque foi, pô, para muita gente você deve ser o Betinho Palmeiras, do Cruzeiro, depois do Inter, mas como é que foi chegar no Japão naquela época? É, naquela época, como você falou, né, estava iniciando o futebol profissional no Japão, já tinha tido, né, o futebol amador, onde Oscar, Zé Sérgio, Rui Ramos, atletas que foram para lá jogar o futebol amador do Japão, né, e aí em 91, 92, o Zico chega ao Japão, ainda jogando um campeonato amador, mas já projetando, né, mostrando para eles como que se é feito um campeonato profissional. E em 93 começa esse campeonato. Então eu saio do Palmeiras em 92, em julho, mais ou menos em 92, vou para o Cruzeiro, aí um dos melhores times que eu joguei tecnicamente, né, nós fomos campeões mineiros, bicampeões da Supercopa, dos campeões da época, e aí o Cruzeiro, ao final do ano, queria que eu permanecesse em 93, né. Nicanor de Carvalho era o treinador do Belmari, na época, né, na época era Fujita, que depois se tornou Shonan Belmari, né, e o Nicanor, através, ele entrou em contato com o empresário, perguntando se eu tinha interesse de ir para o Japão. Naquela época não tinha essa internet toda, né, de conhecimento, de japonês, nada, né, zero. E aí eu peguei a minha esposa, na época eu tinha uma filha de um ano, eu falei para ela assim, amor, vamos, né, porque, graças a Deus, eu já tinha jogado no Juventus uma equipe pequena, chegaram nas equipes grandes ali, né, Palmeiras, Cruzeiro, jogado na seleção brasileira, então faltava o desejo de jogar fora do país, né, e surgiu a situação do Japão. Aí eu falei para ela, ó, são nove meses, caso não dê certo, nove meses passa rápido, cruzeiro, as portas aqui vão estar abertas, e a gente volta para o Brasil, né. E aí fomos lá, né, nos aventurarmos, não sabia falar inglês, não sabia falar japonês, então nós fomos com cara e coragem mesmo, e, graças a Deus, na época a Fujita estava na segunda divisão, né, que era a GFL, tinha a J-League, eram dez times, a GFL, que era a segunda divisão, mais dez times, né, e aí nós tivemos a felicidade, né, nesse primeiro ano aí, de assistir a J-League, né, porra, Zico, Romenig, Totó Esquilatti, Ramon Dias, cada time da J-League tinha dois, três jogadores, assim, estrelas de seus países, né, que tinham jogado a última Copa do Mundo de 90, né, e nós na GFL ali, segunda divisão, né, campos inferiores, né, pouco público, né, a gente assistia a J-League e via aquele glamour, e a gente na segunda ali, ralando, né, mas aí tivemos a felicidade de ser campeões da segunda divisão, subimos para a primeira, aí começou uma história bonita dentro ali do Galmari, com a equipe pequena, mas mesmo assim eu tive grande destaque, né, tivemos as conquistas na Copa do Imperador, na Copa da Ásia, e isso fez com que, até hoje, né, o torcedor, tem o fã do clube até hoje, sempre quando tem algum evento, o pessoal da diretoria me convida para participar, foram quatro anos de Shonan, de Belmari, onde fui muito feliz, e para quem ia passar só nove meses, né, passei quatro anos ali, depois ainda tive mais um ano e meio no Kawasaki Frontal, né, também foram períodos, assim, fantásticos lá, tanto eu como minha esposa, depois nasceu meu filho, né, todo mundo até hoje ama o Japão. É, isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque hoje, pelo menos, falando com quem está no futebol japonês, às vezes nem sempre a experiência profissional acaba sendo boa, normal, mas a pessoal e a de fã, o pessoal fica sempre surpreso, porque, às vezes, tem jogador que mal joga, mas o torcedor é tão carinhoso, tudo que mantém contato, tudo, no teu caso, então, ainda tem esse vínculo com o clube, isso que é bem legal, né? Sim, eu saí do Belmari em 96, né, a festa que eles fizeram para mim, na minha saída lá, foi coisa, assim, surreal, né, você não imaginava sair do Brasil em 93, em 96, você, quatro anos ali, quatro temporadas, você conquistar o respeito, o carinho, e até hoje você manter esse vínculo, né, com a equipe de lá, porque os torcedores, realmente, muitos hoje, né, eram crianças lá na época, hoje são pais, têm filhos, né, e, às vezes, hoje, graças a Deus, a rede social te dá essa possibilidade, né, de você estar conversando com eles, trocando fotos, mensagens, é muito gratificante. Pois é, né, você acaba sendo o ídolo do pai lá, né, que agora leva o filho lá e fala, ó, eu assistia a Betinho, né, e era, assim, uma coisa fantástica, né, totalmente diferente do futebol brasileiro, porque aqui você se limitava sempre, né, por mais que você fizesse o seu melhor, dentro de campo, às vezes, não dava certo, né, você não conseguia fazer um gol, não conseguia ganhar um jogo, e a cobrança em cima do jogador também era enorme, né, então, a torcida, às vezes, querendo agredir, as vaias, os xingamentos dentro dos estádios, em relação ao... Isso, naquela época era bem mais leve que hoje, né, hoje em dia é para quebrar o teu carro, chutar a janela, te ameaçar na internet, né, mas você estava numa vitrine grande, né. Exato, exato, é, tudo, você vai atingindo status, né, e, consequentemente, esse estado também vai te trazer coisas boas, como também as coisas ruins que fazem parte, né, da vida, principalmente dentro do futebol, né. E, por outro lado, no Japão, naquele início, era simplesmente... Eles queriam ter uma foto sua, estar ao seu lado, ganhando ou perdendo, eles queriam, né, que você pudesse proporcionar algum tipo de alegria para eles, né, ou dentro de campo, ou até mesmo fora dele. É engraçado, eu tenho um amigo que mora no Japão, sempre que tem entrevista assim, ele até comenta, ele fala que lá, é tão incomum o pessoal brigar que ele torce por Awa, né, ele mora lá na região, ele torce por Red Diamond, teve briga outro dia, ele falou, os caras não sabem nem brigar, pô, os caras não estão tão acostumados a brigar, não sabem nem brigar, pô. E o Urala, e o Urala, lá naquela época, já quando surgiu, em 93, já era uma torcida diferente. Elas realmente, o Urala, o primeiro ano do Urala não foi tão bem, o segundo ano também não, e a torcida aí começava a vaiar algum pós-jogo lá, né, começava a vaiar, mas dentro, né, do limite lá deles, e hoje eu fiquei sabendo realmente, desses últimos episódios aí deles, que eles, né, querendo, não digo agredir, né, mas um protesto mais forte do que se fazia, ou se faz naturalmente, né. É, que é tão raro um negócio desse. Agora, mais raro do que alguém que chega naquela época, e claro, só chegou quem, pô, tinha uma bela bagagem que não era você. Você começa também essa história do frontale, né, que, você pega o começo do começo do clube, né. Exato, era pelo Fujitsu, era a segunda divisão. Mas já era de E2, né, não era de EFL, né, ou não? Isso, é. E aí, dentro disso daí, né, a gente, inclusive, no ano de 97, a gente não consegue subir por causa de um ponto. Nós ficamos um ponto atrás, e no regulamento, tinha o Tóquio Gás, que terminou em segundo, o Tóquio Gás não queria subir, e não subiu o terceiro colocado, né, porque o regulamento não dizia isso, né, subiria os dois primeiros e pronto. Um desistiu, não entrou o terceiro, né, nós ficamos atrás do Tóquio Gás na época, um ponto só, foi uma pena, mas logo depois, né, eles tiveram, né, se estruturaram, tudo, fizeram, montaram o Tidness Bons, né, e aí acabaram se tornando uma potência, né, até ultrapassando ao verde, né, ao verde Kawasaki, que acabou depois caindo para a segunda divisão, e além de potência, conquistando títulos, né, o estádio com uma torcida enorme, né, e o início lá, quando eu peguei, a torcida já estava começando a engatear para o que é hoje, realmente, o Kawasaki frontal. Agora, que curioso, para quem acompanha mais de Ligue, assim, era o segundo time da cidade que tinha o verde, que era uma potência, por causa de Rui Ramos, enfim, como diferente era a torcida daquela época de um time para o outro, porque virou um negócio gigantesco, hoje o Damião é uma lenda lá, o time joga bola para caramba, não é o melhor ano deles, mas se você pegar nos últimos 10 anos, é o melhor time do Japão. Sim, sem dúvida nenhuma, né, na época, o verde Kawasaki, ele era a base da seleção japonesa, né, em 93 não tinha nenhum estrangeiro, a não ser o Rui Ramos, que na verdade ele era japonês, né, então todos os japoneses jogavam dentro do Japão, com exceção foi o Kazoo, que jogou no Brasil, mas naquele momento só se jogava no Japão, então a seleção, o verde Kawasaki, que era a base total da seleção, oito, nove jogadores titulares, eles tinham fã-clubes de cada jogador, então cada jogador lá na época, o Kazoo, o Hashiratani, Raneda, Kitazawa, né, e mais os brasileiros que depois foram chegando, então a torcida do verde, na verdade, ele era assim, ela torcia pelo jogador, não era pelo time de uma maneira geral, é lógico que tem a torcida, mas eles torciam para cada jogador, tinha aqueles grupos que torciam para cada jogador, e o verde, durante muitos anos, ali no início, conquistou, junto com o Caxima Antlas, era uma rivalidade maior ali do ciclo com eles, então teve isso, e o Kawasaki Frontale, na época Fugits, então tinha o time da cidade, as pessoas que moravam ali, torcia para o Fugits, porque não tinha assim, o fã-clube, tinha o time da cidade, o verde Kawasaki era a seleção brasileira, então a torcida, vinha a torcida de outros, outras cidades para ver o jogador de jogarem da seleção japonesa, não era do verde Kawasaki, então tinha essa diferença, era uma torcida menor, mas que optou por escolher o Fujitsu por morar na cidade, como torcida, e aí no decorrer foi passando, foi passando, o verde foi, esses jogadores foram saindo do verde, o verde foi perdendo a referência, porque aí não tinha mais torcedores do verde, Kawasaki mesmo, e aí o Fujitsu surgiu, bateu campeão, a torcida da cidade começou a aumentar, e hoje é o que é, o Todoroki lá está sempre lotado, caramba, isso eu não sabia, mas é meio curioso, é de japonês mesmo, que às vezes torce para algum cara, o outro, e vocês acabaram virando, o Grêmio de lá acabou virando o time gigante hoje lá, curioso, agora você chega a voltar para o Brasil e volta bem, eu vejo hoje em dia quem joga muito em mundo exterior, e naquela época não tinha tanta visibilidade, Japão, talvez tinha cultura, mas era diferente, não tinha internet, não tinha, a mídia não falava tanto, mas, você voltou muito bem, hoje em dia tem muito cara que volta meio esquecido, você sentiu que de repente estava voltando meio esquecido depois de sete anos? Quantos anos foram? É, eu, eu na verdade acabei ficando cinco anos e meio, né, no Japão, e até assim, eu, é lógico que a gente toma algumas decisões e depois vai saber se é certo ou errado depois, né, eu quando eu volto, não teve nenhuma possibilidade real de eu permanecer no Japão, mas eu poderia ter ficado um pouco mais tempo lá, porque foi bem no meio da temporada, eu acabo saindo, porque o Fugits, ele faz a parceria com o Grêmio na época, leva jogadores da base do Grêmio, treinador da base do Grêmio, e o treinador fala, Betinha, não vou mais utilizar, o Grêmio fez essa parceria, nós vamos estar utilizando os meninos, então eu saio no meio da temporada, né, e aí eu fico com aquela coisa, pô, quero jogar, quero jogar, o Nicarnoor, ele foi para o Verde Kawasaki na época, em 98, e por muito pouco eu não tive a possibilidade de ir para lá também, né, que aí eu teria permanecido muito mais tempo e ter jogado num time também que ganhou muita coisa, né, aí eu fico naquela situação, aí aparece um empresário que já tinha tido lá no Japão para levar jogadores, me conheceu, aí pediu, ó, Betinha, manda aí o, né, o seu currículo, seus gols, né, e eu mesmo que gravava os meus gols, né, aí mandei para ele, e por coincidência o Internacional de Porto Alegre, porque ele era do Sul, o Inter, ele apresentou lá para a diretoria do Inter, os caras gostaram, e falaram, ó, vê com ele bases salariais aí, o que ele quer, o que ele não quer, e foi uma situação rápida, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava no Brasil, já no Internacional de Porto Alegre, lá, já trabalhando, aí eu falei para a minha esposa, nós já estamos aqui há cinco anos e meio, né, existe a possibilidade de a gente permanecer aqui, quem sabe acertar em algum clube, ou não, e a gente ficaria aqui, mas apareceu o Internacional, porra, eu saio do meu país, estava no Palmeiras, Cruzeiro, eu fico cinco anos e meio, meio que desconhecido, tudo bem que tinha, igual você falou, passava na cultura, mas não era aquela divulgação toda, né, e vamos voltar para o Internacional, eu estava fazendo, ia fazer 32 anos, não, pensei duas vezes, né, voltei, e como eu estava bem fisicamente, né, porque estava no meio da temporada, então eu volto e consigo ainda fazer bons trabalhos. Nossa, você voltou quase como se fosse hoje em dia, né, que o cara manda um link do YouTube, alguém vê e contrata, né, mal sabe, na época era fita mesmo, verdade, foi um negócio raro que você fez, então. Foi. Agora, lembrando de te assistir, você era referência, diferente, por exemplo, do Verde, a gente falava, tinha um monte de gente, você era o protagonista do time, carregava o time, fazia de várias funções, foi nessa época que você se viu já virando treinador, como é que você foi virar treinador? É, o virar treinador não tinha isso na minha cabeça, o Sérgio Soares é um cara que nós começamos juntos no Juventus, né, aí depois do Juventus a gente se separou, ele rodou para outros lugares, jogou inclusive no Palmeiras, teve na Arábia, teve uma temporada curta no Japão, no Kyoto Pabllo Sangue, na época que o Ramos estava lá, então eu encontrei com ele lá no Japão, aí quando eu estou aqui no Brasil, a gente mora-se perto, então a gente está sempre junto, e já no final de carreira, né, eu no São José em 2000, 2002, 2002, ele, a gente já, pensando, né, em parar, e ele falou assim, ah, então vamos, né, eu como treinador, você como auxiliar, eu falei, beleza, né, nós citávamos o Felipão e o Murtosa, né, pela amizade deles, a quantidade de anos que eles ficaram juntos, e então nós já começámos a pensar dessa maneira, em 2004, o Sérgio, ele está no Santo André e eu no Juventus, ele, ele começa como jogador na Copa do Brasil, que Santo André acaba sendo campeão, então ele começa como jogador, o contrato dele já estava no final ali, né, dentro da competição, ele passa a ser auxiliar do clube e termina o ano fazendo a final do campeonato da Copa do Brasil como treinador, e eu ali no Juventus, aí acaba a Copa do Brasil, acaba o campeonato paulista, o Sérgio recebe a proposta para ser o treinador do Santo André, que na época, Santo André tinha perdido 12 pontos, então já começava com menos 12, tinha 24 times, o presidente na época era o Jairo, né, que gostava muito do Sérgio, falou assim, ó, não vou trazer um treinador novo aqui, né, com menos 12 pontos, Série B do Campeonato Brasileiro, né, Santo André já caiu, vou dar o Sérgio uma experiência para ele, né, e aí o Sérgio me chama para trabalhar com ele, e a gente consegue fazer uma campanha fantástica, a gente termina a última rodada com uma possibilidade matemática de classificar entre os oito, fizemos um baita de um trabalho, e aí eu continuo com o Sérgio até 2000, até 2008, quando aí eu recebo um convite para ser treinador do time B do Palmeiras e da base do Palmeiras, eu converso com o Sérgio e o Sérgio fala, nós estávamos desempregado, né, disponível no mercado, o Sérgio fala, não, Betinho, vai que você tem capacidade, sim, você já vivenciou essa experiência aqui comigo, você tem condição, sim, aí é quando eu faço o primeiro trabalho como treinador, né, até então eu não tinha ideia nenhuma em relação a isso, era trabalhar com o Sérgio e seguir a vida, né, e as coisas foram depois acontecendo, foram surgindo situações, acho que 15 anos depois dá para dizer que aquela dupla era boa, tá na ativa até agora, ganhou um monte de título aí, passou pelo Brasil todo, acho que o faro do Sérgio era, o faro dele era bom. Verdade, eu falo assim, a minha experiência com ele foi muito importante para o treinador que eu sou hoje, que você desvincular o jogador para a comissão técnica não é simples, não é fácil, porque você acredita que os jogadores vão ser profissionais o tanto quanto você foi, né, quanto eu fui, quanto o Sérgio foi, infelizmente não é assim, enquanto você é jogador, você quer que ele ou não pense em você, a partir do momento que você é treinador, você tem que pensar, normalmente é um eleito de 30 pessoas, 30 cabeças diferentes, onde você tem que fazer com que essas pessoas se sintam importantes, é importante, né, porque vai ter vaidade, vai ter diz que me disse, fofoquinha, enfim, uma série de coisas, né, então a gente, essa, esse período que eu tive com o Sérgio, isso me agregou muito, né, para que hoje eu seja um treinador muito mais experiente, muito mais sabedor, né, cursos que eu fiz aí da CBF também, é, isso tudo, né, hoje, eu tenho certeza, né, que eu sou um treinador com, com potencial, e eu sempre falo, né, onde eu tô, vai ser o melhor clube da minha vida para trabalhar, mas eu quero chegar nas grandes equipes, e eu trabalho para isso. Acho que ainda mais tendo sido um jogador de alto nível, porque nem você falou, pô, jogou na seleção, tudo, você sabe como é esse ambiente, você quer chegar nesse ambiente, né, não tem como, né? E por outro lado, a gente sabe também da dificuldade, né, inúmeros aí de treinadores, inúmeros clubes que a gente tem aí no Brasil, e a dificuldade, ela é a mesma para mim, que tô aqui em Sergipe, com o Dorival Júnior, com o Tite, com a Bel Ferreira, as dificuldades e as cobranças são as mesmas, né, só vai questão dos zeros do salário, né, mas as cobranças são tudo igual. Agora, vamos lá, isso a gente falava fora do ar, que, pô, um cara que tem uma história grande de São Paulo, a gente sempre falou, mas começa a carreira junto com o Sérgio, que é mais São Paulo, brilhou no Japão, como é que você vira um treinador, referência aí no Sergipe? Porque, não tinha jogado aí, certo? aqui, na verdade, eu estou desde 2014, meu pai é sergipano, minha mãe é mineiro, e meu pai, na época que eu jogava, meu pai sempre falava assim, vai visitar onde eu nasci, vai até Sergipe, é São Francisco, a cidade onde ele nasceu, 80 quilômetros de Aracaju, e eu falava para ele assim, ah pai, fica tranquilo, um dia eu vou, parei de jogar, nunca vim para Sergipe, aí em 2014, eu estou em casa, na verdade, eu estava na escola dos meus filhos, que eu ajudava o professor deles lá nas aulas extras de futebol lá, e me liga um rapaz falando se eu tinha interesse de ir por confiança, o Fael Junior tinha me indicado lá, para o presidente, aí o presidente me liga, perguntando se eu gostaria de ir, eu falei que sim, e no dia seguinte eu acerto e vou para lá, e a gente, vai eu e o Alan Dotti, o auxiliar técnico, sem conhecer ninguém dentro do confiança, não conhecia nenhum jogador, tinha o Geraldo, um jogador que é aqui no Nordeste, tinha jogado náutico, esporte, um jogador mais famoso, mas eu não conhecia mais ninguém do elenco do confiança, aí chego, vamos trabalhar, vamos trabalhando, a gente bate campeão em 2014, naquela época aí você já ganhava a vaga do mesmo ano, para a Série D, aí a gente vai para a Série D, consegue o acesso, aí no ano seguinte, bate bicampeão do Campeonato Sergipano, bate na trave para subir para a Série D, no mata-mata com Londrina, a gente empata 0x0 em casa, e perde de 1x0 em Londrina, e se tivesse empatado em gols lá, nós tivemos chance, poderia ter subido, pelo gol fora, naquela época valia, aí começa a minha história no estado de Sergipe, subi campeão, acesso logo de imediato, dois anos e meio, direto no Confiança, e aí eu estava saindo. É raríssimo no Brasil, no Brasil é um negócio muito raro. É, são poucos treinadores que conseguem, né, ficar um período desse, né, dentro de um clube. Aí depois eu começo a circular ali, eu vou para o Sergipe, que é a outra equipe rival, né, do Confiança, equipe grande, passo no Itabaiano, tenho uma história muito bonita com o meu filho no Freipaulistano, que eu saio isso já em 19, né, nesses vai e vem, para cá. Nesse intermédio também eu fui para o Asa de Arapiraca, tive no Fluminense de Feira da Bahia, né, trabalhando em clubes ali da região também, né, do estado. Vou conhecer, né, com as conquistas que eu tive, meu pai esteve em Sergipe, eu vou com ele até a cidade onde ele nasceu, conhecer a cidade dele, né, isso também, foi muito bom, muito gratificante, né, poder vivenciar aquilo com o meu pai. Em 19, eu tenho essa possibilidade, eu saio do Confiança, sou mandado embora do Confiança, meu filho está no Freipaulistano, que é um time pequeno do estado, e aí eu vou para lá, faço os jogos finais, a gente bate campeão, né, meu pai lá, minha mãe lá, minha família lá, né, acompanhando isso tudo, um pai tendo o privilégio de ser campeão ao lado do filho, isso também é para poucos, né, no mundo do futebol, poucos têm essa possibilidade, e aí, né, então tem essa história bonita, tricampeão em Sergipe, trabalhei no Lagarde, foi vice-campeão em 2021, lá no Lagarde também, uma campanha fantástica, perder uma final com o Sergipe, então assim, o homem lá em cima, lá atrás, eu falei para o meu pai, que um dia eu iria para Sergipe, acabei indo como treinador e fazendo história como eu fiz, agora, e hoje, hoje eu estou no, no Carmópolis, né, o time da segunda divisão aqui, brigando por um acesso e fazer mais uma história. Agora, fazer história no Confiança, não que seja fácil, que tenha pressão, porque é um dos times que tem que ser campeão, de fato, né, mas como é que você foi fazer a história no Frei Paulo Instânio, porque era um investidor, alguma coisa assim, tipo um negócio, o que você fez para ser campeão no time improvável, né, era o estilo de jogo, é, por meu filho jogar lá, o Matheus, ele era lateral esquerdo, então sempre que podia, quando eu não tinha jogo, eu ia assistir os jogos deles, então eu acompanhei quase todos os jogos deles, né, então eu conhecia bem o grupo, ele me falava das condições lá, onde eles ficavam, era muito precária, alimentação muito precária, campo de treinamento ruim, eles tinham que se deslocar todo dia, de 15 a 20 quilômetros para uma outra cidade, para depois voltar, porque eu não conseguia treinar dentro da cidade, o prefeito não permitia, então era muita dificuldade, muito, e aí eu estou no Confiança, a gente termina a primeira fase, a gente, nós lideramos a primeira fase toda, nas duas últimas rodadas, a gente tem uma derrota para o Lagarto, e para o Dorense, e a gente perde o primeiro lugar, porque o primeiro lugar já dava vaga direta à Copa do Brasil, e a diretoria do Confiança opta por me tirar, e aí eu estava lá em Aracaju, meu filho jogando, o que eles conseguiram na última rodada, era contra Itabaiana, que era a terceira força do estado, se eles perdessem para o Itabaiana, eles caíam para a segunda divisão, se eles ganhassem do Itabaiana, eles classificavam o protagonal final, entre os seis para fazer essa fase final, e aí eu fiquei para acompanhá-los, eles ganham do Itabaiana na última rodada, e aí eu perco, para o Dorense, sou mandado embora, só que o treinador do Dorense, do Frei Paulistano, ele teve um problema, ele não poderia ficar para fazer o hexagonal final, e aí meu filho me liga, na segunda-feira eu sou mandado embora do Confiança, na terça-feira o meu filho me liga, perguntando, pai, o pessoal aqui do Frei Paulistano, a diretoria, perguntou se você gostaria de vir para cá, eu falei, manda eles me ligarem, eu vou ficar aqui mesmo para assistir os seus jogos, para te acompanhar, e aí eu acabo acertando, indo para lá, eu chego lá, os jogadores do Frei Paulistano, falavam assim, baixinho entre eles, ué, o que o Betinho está fazendo aqui? Porra, que é o Frei Paulistano, ele é campeão estadual, tricampeão, tal, o que ele está fazendo aqui? Aí eu falei para eles assim, eu vim para cá por dois motivos, uma, para trabalhar com o meu filho, eu sei da capacidade dele, muitos me cobravam, por que eu não levava ele para trabalhar comigo, mas eu sempre tive receios, das pessoas ficarem falando, só joga porque é filho do treinador, então como ele já está aqui, então não tem isso, ele tem o espaço dele aqui, e eu estou chegando, e o outro motivo, é, não tem o inverso, só trabalha aqui porque o filho é jogador, eu nunca vi isso ainda, aí por outro motivo, porque eu vejo que aqui tem qualidade, eu joguei contra vocês, eu assisti jogos de vocês, eu sei da capacidade de vocês, então assim, eu acredito que, se vocês quiserem, nós temos condições de fazer uma história dentro do futebol sergipano, mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês acreditem no trabalho, acreditem naquilo que eu vou propor para vocês, se vocês estiverem dispostos a isso, porra, eu estou aqui de corpo e alma para trabalhar, eu vou tentar melhorar a alimentação de vocês, acomodação, questão de campo aí de, vou tentar melhorar isso daí para a gente brigar, e aí o homem lá em cima apontou o dedo e falou assim, tem muitas pessoas do bem aí, vou dar uma chance para eles, aí a gente consegue classificar, em primeiro lugar, eram seis clubes, cinco jogos, fizemos nove pontos, teve bastante empates, classificamos em primeiro, Itabaiana em segundo, fizemos a final contra o Itabaiana, Itabaiana vinha de quatro vices campeonatos consecutivos, tipo assim, vou pegar o Frei Paulistano, vou acabar com essa zica, agora está tranquilo, e aí a gente ganha os dois jogos do Itabaiana, ganhamos o primeiro de 2x1, nós já tínhamos a vantagem de jogar por dois resultados iguais, e no segundo jogo, ganhamos de 3x1, e sagramos campeões, e no jogo da estreia do hexagonal, era contra o Confiança, o time que tinha que me mandar embora, conhecia todo mundo lá, e nós fomos no Batistão, que é o estádio principal do estado, em Aracaju, e a gente perdendo o jogo de 2x0, a gente empata em 2x2, com o segundo gol, sendo do meu filho Matheus, então ali que eu falo, que o homem lá em cima falou assim, vai lá que vocês merecem, e aí conseguimos esse efeito histórico aí. É, então não tinha investidor rico não, na verdade, foi um negócio... Nada, nada, a folha salarial do clube, 35 mil reais. 35 mil reais. Na primeira entrevista aqui no canal, eu entrevistei o treinador do Atlético Acreano, que quase levou para a Série B, mais ou menos nessas mesmas épocas aí, ele falava, a folha era 30 mil, pegou um Cuiabá, e o Cuiabá eliminou, dependendo se tivesse por um lado com o outro, tinha levado. E isso que era 30 mil, ele tinha perdido um monte de cara, craque, ao longo do campeonato, ou seja, é o canal que agora dá visibilidade, a gente que faz essas histórias, que pouca gente conhece, o que é engraçado é, você falou, os caras lá do Frei Paulistano, falaram, pô, o cara é um treinador de confiança. Hoje muita gente ainda te associa eventualmente com um jogador, os caras que você treina, sabem que você foi esse jogador todo, que de repente... É, hoje, hoje, por causa das redes sociais, o YouTube da vida, te traz essa possibilidade, porque o cara, quando eu chego, eu conto uma história rapidinho para eles, que eu falo assim, eu comecei numa equipe pequena, como Juventus de São Paulo, joguei em equipes grandes, como Palmeiras, Cruzeiro Internacional, Guarani, cheguei à seleção brasileira, jogando pelo Juventus, uma equipe pequena, cheguei à seleção brasileira, depois, jogando pelo Palmeiras, eu vou novamente para a seleção brasileira, e jogo fora do país, jogo no Japão. Então, tudo que um atleta profissional almeja, como criança, o sonho de se tornar profissional, eu consegui, que foi time pequeno, time grande, seleção e fora do país. Só que, para isso, eu trabalhei para caramba. Eu fui titular, eu fui reserva, eu treinei atrás do gol, eu não fui nem relacionado para jogo. Então, assim, todo o sentimento de um atleta profissional, eu tenho. Então, se você quer alguma coisa na vida, trabalhe, independente da situação, porque é muito simples justificar. O treinador não gosta de mim, naquele time tem panelinha, aquele diretor, aquele não sei o quê. É simples justificar. Agora, se você quer algo para si, pense em você. O que você realmente precisa? O que você deixou de fazer para não estar naquele time? Ou ter sido mandado embora? Ou estar na reserva? Olhe para si primeiro e pense, pô, o que eu preciso fazer? O vencedor, ele acaba de conquistar, no dia seguinte, ele já está assim, o que eu preciso fazer a mais para voltar a ser campeão? Ou conquistar alguma coisa? Porque os outros já vão querer fazer melhor do que ele também. O perdedor, ele vai justificar, ah, mas também faltou água, ah, também olha onde eu dormia, olha a alimentação. Então, você tem duas escolhas. ou você quer alguma coisa maior para você, ou você vai ser o perdedor só justificando. É, e você conta esses episódios de sorte que foi Deus, mas você trabalhou para a sorte vingar também, aparecer. Se você não tivesse passado por tudo que passou, não tivesse lá, não teria acontecido, né? Então, é... A sorte, eu falo que a sorte, ela é aliada à competência. E para atingir a competência, você tem que trabalhar. você tem que melhorar seu cabeceio, seu chute, seu domínio, a sua velocidade, o seu equilíbrio. Isso vai te fazer com que você se torne um cara competente. Aí a sorte vai estar do teu lado, porque tem hora que a bola vai bater no pé, não sei de quem lá, e vai sobrar em cima da linha só para você empurrar a bola ali para dentro. Aí assim, ah, foi sorte. Mas espera aí, para mim chegar lá, para mim estar naquele local lá, eu tive que me deslocar lá de trás, ou eu estava na ponta direita, fui para a ponta esquerda, fui para onde, aí daqui a pouco eu estava ali. Então, tudo isso daí é sorte. Mas antes disso, tem o trabalho. Não, eu digo, tem que estar o trabalho para estar escalado ainda. Tem um monte de outras etapas, né? Agora, você fala que daí, por exemplo, são 10 anos, mas a carreira como treinador é um pouco até mais extensa, pelo que você mencionou. Mudou muito, Betinho, o treinador no começo da carreira de treinador para hoje? O quanto que da carreira de jogador você leva, por exemplo, para a função aí? Porque, hoje eu vejo muito defensor treinador, sagueiro, às vezes mais do sul, tudo. Você não, esse cara de ataque, às vezes não tem tanto cara assim nessa função, né? É, dentro da minha vida como jogador, eu vestia 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. Então, eu era um cara totalmente ofensivo, né? Que sempre busquei o gol, eu era um jogador muito rápido, com muita boa resistência, né? Isso me permitia a velocidade, a busca rápida para fazer o gol e quando a coisa não acontecesse, eu tinha resistência suficiente para retornar, fazer a recomposição. Eu era um jogador tático já naquela época, né? Muita gente que me viu jogar lá atrás e fala hoje, fala, Betinho, hoje você seria tranquilo aí, um dos jogadores jogadores com muita dinâmica, né? A sua qualidade seria, ó, fantástico, né? Pelas valências que eu tinha naquele período. Então, eu fui assim como um atleta, eu passo a ser auxiliar técnico do Sérgio Soares, né? E aí que ele fala que isso foi, serviu como aprendizado até hoje, os jogadores de hoje não são profissionais o quanto nós fomos, né? Então, não vai achar que eles vão treinar como você treinava, vão se dedicar, se concentrar como você fazia, esquece, então você vai ter que ser mais enérgico, vai ter que ter uma cobrança mais em cima deles e eu era muito mais, até sou um cara mais paciente, mais tranquilo, né? O Sérgio sempre foi mais enérgico, mais estourado nesse sentido e eu inicio dessa maneira, né? Então, acreditando bastante, conversando bastante, cobrando menos do que deveria, né? E aí, ao longo dos anos, você vai vendo que o Sérgio realmente está certo, tem momentos que você tem que ser mais duro, porque o jogador, ele quer a folga, ele quer, às vezes, uma licença para isso, para aquilo, mas na hora que você tira ele do time, você é o treinador traíro, você é o safado, você é o ser vergonha, o que eu ajudei, entre aspas, lá atrás já não serve, já não presta, e isso, essa vivência nesse período fez com que hoje, a minha visão em relação aos atletas, ela mudou bastante, então, eu sei, a gente consegue, o sentimento do atleta faz com que eu sinta aquele cara é mais vagabundo, aquele cara ali é mais, só quer brincadeirinha, aquele cara não, aquele já leva mais sério, ele quer uma coisa de crescimento, você consegue distinguir isso no dia a dia de trabalho, e aí você vai tentando conduzir para que todo mundo tente evoluir, mas se chegar a um determinado momento, hoje eu não permito que alguém atrapalhe o meu trabalho, porque não é só o meu trabalho, é de várias famílias que estão envolvidas ali dentro, as famílias da comissão técnica, a família de atletas que querem crescimento, então hoje eu já, porque tempos lá atrás eu falava assim, mandar embora alguém é muito ruim, porque tem uma família por trás, tem uma série de situações, hoje eu não vou chegar e de cara mandar embora, eu vou conversar, vou tentar estigar, mas se eu sentir que o cara não quer, ele não está pensando nele e nem na família dele, eu não posso me preocupar com esse sentido, porque eu tenho outros que querem vencer e tenho uma família por trás para dar sustento. Imagina, se ele não está pensando nem nele, nem no treinador, nem na família, muito menos para o resto do elenco, então esse canal aqui eu sempre falo que minha formação é totalmente diferente, isso aqui é um hobby, isso aqui é um lazer que eu tenho, que eu adoro, eu tenho o privilégio de interagir um pouquinho com você, mas na minha carreira como gestor, eu falo que a coisa mais essencial que eu peguei com o tempo é saber realmente de saber esses nãos e agir às vezes de forma mais ágil, mais dura, porque, que nem você falou, se você não age assim o resto do elenco, o resto do time percebe e desanima, então você tem que dar essa resposta rápida, só que é coisa que você aprende com o tempo, não tem como. E o tempo e o resultado, quando o resultado... Eu tenho, é que o tempo gera resultado. Igual quando eu tive os dois anos e meio no Confiança, eu passei dois anos e meio, nunca tive três derrotas nesse período. A primeira vez que eu tive três derrotas, eu fui mudado embora. Em 2016, eu sou chamado de burro pela primeira vez. Aí eu falei, agora eu sou treinador mesmo, né? Porque não tem treinador que não é chamado de burro, né? Tem alguma coisa errada, né? Pô, tô há tanto tempo... Será que essa torcida é diferente? Não, é normal, pô. Mas qual que é teu momento hoje, Betinho? Porque vamos lá, você explorou mercados diferentes esse ano, voltou aí pro estado onde você tem um nome forte, o que você tá vendo de perspectiva, tudo? Qual que é a situação do treinador, hoje treinador, Betinho? Hoje já há um tempo, na verdade, né? É assim, dentro do trabalho, Aquilo que eu falei de crescimento, né? Eu fiz os cursos na CBF, foram cursos muito importantes, né? as licenças, te traem graduações e principalmente o convívio com outros treinadores, a experiência de outros treinadores te agrega muito dentro do seu trabalho, do dia a dia, né? Porque o cara que hoje está nos times grandes e eu tô no... hoje no Carmólico, segunda divisão do Campeonato Sergipano, eu não tenho a estrutura de trabalho que lá se tem, mas eu tenho que trabalhar. e dentro disso eu tenho que dar uma maneira de fazer a equipe produzir, conseguir os resultados. Por isso que eu falo, onde eu estou, eu vou estar sempre fazendo o meu melhor, é a melhor equipe do mundo que eu tenho para trabalhar e as melhores condições que eu tenho. Mas eu quero a coisa realmente grande, eu quero chegar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no Cruzeiro, eu trabalho para isso. e dentro dos trabalhos que eu tenho feitos, eu falo ainda a questão de dar o salto. O máximo que eu trabalhei foi em times de Série C, Série D e os campeonatos estaduais. Hoje, a gente sabe que aqui no Nordeste as dificuldades são maiores por causa dessas condições de trabalho que se tem. Então, para você conseguir esse salto aí é mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas não deixo de acreditar. Eu estou hoje aqui no Carnópolis, é uma equipe que está numa segunda divisão e eu quero, mais do que nunca, ser campeão aqui para poder levar essa equipe à primeira divisão do estado de Sergipe e se eu vou permanecer aqui ou não depois é outra situação. Mas é mais uma conquista que eu tenho no meu currículo e isso, sem dúvida nenhuma, vai mexer ou vai demonstrar para algumas pessoas o trabalho é do Betinho, o trabalho é bom, vamos tentar trazer ele para cá para que, né, demos uma oportunidade para ele. Então, eu trabalho dessa maneira, né, aonde eu estou é o melhor clube do mundo, mas buscando sempre voos mais altos, né, como era como jogador. Quando estava no Juventus eu queria estar no Palmeiras, no Conímpio, em São Paulo, no Santos e assim não muda a minha história hoje como treinador, mesmo com essas conquistas todas que eu já tive, né. É, se você não acredita, quem vai acreditar em você, né, então, tipo, tem que acreditar e trabalhar sempre, porque o legal é que a tua história mostra que é possível. De repente, isso inspira muita gente também, porque hoje o Juventus está numa 2, muita gente vai achar não consigo chegar, será que não dá? É difícil, pô, é difícil pra caramba, mas será que não dá? Né, então, vai ser legal comprar essa reta final aí agora, por acaso os da vida, coincidências de contato dos amigos, tem ficado mais próximo do campeonato sergipano, do futebol daí, por acaso, mas esses acasos também ajudam a ter esse papo contigo agora e que seja o primeiro de vários aí, já que você quer ir na Bascar, buscar muita coisa como treinador, né, Betinho? Ah, com certeza, né, o... a cada, volto a dizer, a cada momento que eu vivo, igual tive no Luverdense, agora recentemente, né, tinha saído do central, o ano passado nós tínhamos subido do central, da segunda pra primeira divisão, aí dentro do estadual lá, já no... meados pro final lá, acabei saindo, surge uma oportunidade pro Luverdense, eu conheço o Luverdense de história da Série B, das campanhas que o Luverdense fez, e eu vou pra lá, e uma realidade totalmente diferente, só que uma realidade diferente pro lado bom, positivo, porque aqui no Nordeste, infelizmente, as dificuldades são enormes, lá no Luverdense, os caras, por ter vivenciado a Série B durante muitos anos, por alguns momentos, quase chegaram a Série A, as condições de trabalho lá, eram perfeitas, no sentido de, pra mim, eu tinha que me preocupar exatamente só em treinar o time, porque eu não tinha preocupação de alojamento, de alimentação, de campo de treinamento, material de trabalho, de viagens, concentrações, aí eu até, na época, o Marcuri era o meu auxiliar técnico, a gente falou assim, aqui não tem nenhum problema, não, pra gente tentar resolver, sem ser só o time, porque no Nordeste, a cada dia, você tem uma dificuldade, né, então foi uma experiência muito positiva, conseguimos fazer um trabalho bom, por muito pouco, né, tivemos, a infelicidade de pegar o Cuiabá na semifinal, né, ele realmente ficou inviável, mas conseguimos, pelo menos, o Cuiabá, ele foi campeão invicto, e teve um empate na competição, que foi contra nós, né, então conseguimos segurar o Cuiabá de alguma maneira, o trabalho foi bom, deixamos as portas abertas lá, no Mato Grosso. É, o Júnior Rocha conversou aqui comigo, contava a história de lá, que na época dele tinha um investimento grande, lá não tem luxo, mas não falta coisas, que é importante, só que é um campeonato difícil, né, em estados que às vezes não tem tantas vagas, e não tem tanto time garantido, chega um operário que está investindo há um bom tempo, vira uma concorrência grande, então é complicado, né, complicado. É, então, e essa experiência foi muito válida, né, no sentido de que, tudo que eu fiz aqui no Nordeste, com as dificuldades, pô, eu vou para um outro local, onde essas dificuldades não são tantas, e o foco maior é dentro do trabalho, né, e o trabalho apareceu, um time que não ganhava em casa, passou a ganhar, conseguimos a classificação na Copa Verde, pegamos um Vila Nova, né, que é a Série B, jogamos de bola, está quase subindo para A, está quase subindo para A, foram eliminados nos pênaltis, para eles, no campo deles, né, lá em Goiânia, e fizemos a campanha que fizemos dentro do estadual, né, mais do que nunca, eu volto a dizer, né, do trabalho de acreditar que realmente é possível, né, conseguir dar esse salto, porque a parte principal do treinador é o convencimento dos atletas a quererem crescer, se eu conseguir fazer isso, eu não tenho dúvida que o trabalho vai melhorar, porque o cara vai treinar melhor, ele vai para o jogo mais confiante, as vitórias vão vir, os títulos vão vir, e aí depois vão falar assim, ó, aquele treinador é bom, hein, sendo que eu não entro em campo, né, mas eles vão falar isso, né. Eu fecho mais ou menos com uma entrevista que eu tive com um conhecido que esteve no Monte Azul, depois até passou no Lagarto, antes ele passou no Lagarto, e ele falou, cheguei no Monte Azul quase rebaixado para a Série A3 Paulista, foi um treinador, estava no Mato Grosso do Sul, e eu falei, caramba, o que foi, investido em um monte de jogador, o que foi ele, não, a gente comprou a ideia do treinador, o treinador era bom, mas todo mundo comprou e aderiu muito rápido, e isso fez o time, existe mesmo essa história, né. Esse é o ponto principal, né, porque eu tive vários treinadores, e treinadores de ponta, né, Enio Andrade, Jair Pereira, Carpejane, Pelé Santana, Candinho, Nelsinho Batista, Dudu, né, eu tive a felicidade de trabalhar com muitos, né, e dentro desses muitos, aqueles treinadores que me transmitiam mais confiança, eram os que eu mais me lembro, mais em dia, né, e é o que eu tento fazer hoje com os meus atletas, né, passar confiança para eles, eu, às vezes, eu confio mais neles do que eles mesmos confiam em si próprios, né, então eu tento instigá-los a ter essa confiança, aquilo que nós falamos, né, a minha posição ofensiva, meu time tem que jogar para frente, nós temos que roubar essa bola, buscar a parte ofensiva, e não, a posse de bola, quando você estiver ganhando o jogo de 3x0, aí você pode ficar com a bola até o final do jogo, mas antes de acontecer isso, nós vamos correr risco, porque nós vamos atacar, e aí eu falo assim, zagueiros, volantes, vocês não estão aí para defender? Aquele pessoal ali na frente é para atacar, então deixe eles atacarem, vocês defendem aí, vocês dão sustentação e confiança para eles atacarem, porque nós só vamos conquistar título fazendo gol, conquistando vitória, então é dentro disso que eu procuro passar para, dentro do ambiente do trabalho, para que todo mundo tenha a confiança, porque o erro no futebol, dentro do jogo, todo mundo vai errar, não existe jogo sem erro, e só vão apontar os erros, quando aconteceu o gol, então se a gente errar em não tomar o gol, não vamos falar nada, então vamos errar, e tentar recuperar essa bola, e buscar o gol lá na frente. Tanto que o time compra a ideia agora, nesse final de ano, para ter um final de 2023 muito bom, e aí independentemente de onde você estiver, eu deixo o contato do pessoal tudo, a gente marca papos aí de 24 para frente, para compartilhar um pouco mais dessa trajetória, num papo um pouquinho mais curto, porque eu me empolguei nesse, a gente conta o desafio do presente, de Betinhas, jogador que eu acompanhava lá, DJ League, e teve mais carreira aqui em São Paulo, em um monte de lugar, mas enfim, pô, que agora está no Nordeste, onde já deixou o nome, e pode continuar deixando mais, né Betinha? Ah, com certeza, né, eu tenho um desejo muito grande, né, de estar em São Paulo também, estar perto da família, dos amigos, mas enquanto isso não acontece, a gente vai trabalhando, buscando dentro das dificuldades, fazendo o melhor, e principalmente tentando instigar as pessoas a quererem evoluir, a querer crescer, porque o futebol, para quem está dentro, né, é o meu caso, eu sou apaixonado, eu, quando eu tinha lá meus oito anos de idade, eu queria ser um jogador profissional, naquela época lá, você ouviu o radinho aqui, poucos jogos passavam na televisão, então você imaginava, através do rádio, aquele locutor, né, falando, a bola às vezes estava lá na lateral do campo, mas parecia que ia ser gol, que a bola estava dentro da área, que ele dava um jeito de fazer isso, né, e aquilo te, fazia com que a sua imaginação ficasse mais aguçada, putz, eu quero ser jogador, a torcida, né, porra, ser ouvindo aquilo tudo, então dentro, né, desse crescimento que eu tive, da busca, né, de me tornar um jogador profissional, e eu consigo, né, tenho essa felicidade, com 17 anos, já bem tarde, né, porque hoje, o menino com 17 anos está muito atrasado, infelizmente, né, a realidade é essa, então eu consigo esse sonho, realizo, trabalho pra caramba, e agora como treinador, eu tento passar, né, essas coisas, ainda bem que tem o YouTube, né, pra mostrar pra eles, assim, ó, vê lá no YouTube, lá, Betinho Goals, lá, e tenta, né, tirar alguma coisa de proveito dali, daquilo que eu passo aqui pra vocês, olhem ali o que eu fiz, tive a capacidade de fazer, e até onde vocês querem chegar, e podem chegar, né. É, então, você tem o exemplo próprio, isso é muito legal, o pessoal se inspire bastante, seja por essa entrevista, ou outras, que também no outro canal, esse canal é mais novo, mas no outro canal tem histórias incríveis, gente que cresceu em base grande, não virou profissional, começou lá de baixo em Portugal, e, pô, tá na primeira da França, que acreditou sempre, mais que ninguém mais acreditava, mas acreditou, trabalhou, e a sorte vingou, então, poxa, que a sorte premia as pessoas que corram atrás, né, Betinho? Ah, com certeza, esse é o ponto, né, você tem que, é, ter foco, e, naquilo que você, determinar uma situação que você quer, né, e ser muito focado naquilo ali, ter concentração, para poder fazer, hoje, a gente sabe, o futebol, a competitividade é muito grande, né, o sonho de muitas crianças, de muitos pais, às vezes, os pais sonham mais do que o próprio filho, né, de que ele se torne um jogador profissional, tal, mas se você realmente, é, querer alguma coisa, né, e, até mesmo fora do futebol, se dedique, se dedique, não justifique, olhe para você mesmo, e veja onde você está, e aonde você quer chegar, né, você tem que traçar uma linha ali, e buscar esses objetivos aí na sua vida. É o que eu costumo dizer, que você pode pôr uma meta ali, raramente você vai chegar lá, mas se está para lá, você vai estar perto, vai te levando para aquele caminho, mais ou menos, às vezes até para a coisa melhor, mas tem que estar mirando lá em cima, não tem como, né. Com certeza, né, porque, como foi dito, né, eu chego lá no Japão, não consigo, não sei falar japonês, não sei falar inglês, e estou ali, mas eu tenho ajuda de algumas pessoas, tem o Edson, jogador que, hoje, até hoje, ele mora lá no Japão, ele, na época, foi fazer um teste no Juventus lá, lá atrás, bem lá atrás, depois eu encontro com ele lá no Japão, e ele me ajuda demais, mas, além dessa minha ajuda, eu também procurei ajudar ele, na parte técnica lá, junto com ele, então, a retribuição um ao outro, né, de aceitação, primeiro, se aceitar realmente que você precisa ter ajuda, né, porque não basta, ah, não, eu sei tudo, é só da minha maneira, aí você não vai a lugar nenhum. É isso que eu ouço muito, principalmente no canal fora, que às vezes fala, ah, eu sou brasileiro, eu jogo isso aqui, não, você tem que jogar, você tem que dançar no ritmo que a música toca lá, e mostrar que dentro daquele ritmo você sabe ser melhor, né, então, é, é muito isso, e, poxa, obrigado demais, Betinho, não vou te atrapalhar nos próximos eventos aí que você tem, nessa reta final, mas combinado aí que quando tiver uma oportunidade muito boa, a gente faz um segundo papo, seja aqui ou no outro canal. Não, beleza, Jorge, mais uma vez agradeço aí, né, o convite, a participação, falar de futebol, falar da minha história, eu fico muito feliz, porque eu sei o que eu passei, para estar onde eu estou, e ainda onde eu pretendo chegar, né, e como você falou, seja nesse canal ou outro, vamos ter um novo bate-papo aí, para falar de novas conquistas, de novas realizações, que com fé em Deus, acontecerão, sem dúvida nenhuma, um grande abraço aí para você, e para todos, né, espero que de alguma maneira, possa ter ajudado aí, na minha maneira de ter vivenciado, agregado aí na vida de vocês aí futuramente, tá bom, fiquem com Deus todos aí. É isso, eu ia complementar muito mais, mas eu posso agradecer agora, e mandar um abraço. Valeu, Matinho. Beleza, um abração, fiquem com Deus.